E por falar em enterros, pessoal, foram enterrados agora há pouco os corpos das vítimas do acidente envolvendo aquele ônibus de sacoleiros no Oeste Paulista. A gente está falando sobre isso desde ontem, está lembrado? Bom, o repórter Jéssica Tábuas está no cemitério Recanto de Paz em Araçatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Tábuas, bom dia para você. Todos os corpos já foram enterrados? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o SBT Interior. Não, todos já foram enterrados. E a primeira vítima a ser enterrada foi o João Antônio da Silva. Isso aconteceu às 6 horas da tarde de ontem no cemitério de Rinópolis. Hoje de manhã, às 10 horas, Roselaine Pereira Gil foi enterrada em Birigui. Em Araçatuba, também hoje de manhã, por volta das 10h30, o Abílio Martins Garcia, de 73 anos, foi enterrado em um cemitério particular da cidade. O Cláudio Lúcio Leonel, que era o dono da empresa de turismo que fazia o transporte dos passageiros, também foi enterrado hoje de manhã, no mesmo horário, só que em outro cemitério particular. E, por fim, a Maria das Neves Pereira, de 70 anos, acabou de ser enterrada há poucos minutos. Aqui neste cemitério, como você disse, o Recanto de Paz... A transmissão da Jéssica Tábua, se a gente conseguir restabelecer e voltar, eu não sei se ela me escuta agora. Estou observando que a gente está com problema na comunicação com ela. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Você está me escutando, Jéssica? Escuto. Vamos retomar. Então, você estava falando do momento que foi... do enterro que foi feito agora pela manhã, o último que foi enterrado aí no cemitério onde você está. Vamos retomar a informação, por gentileza. É, a informação, a última pessoa que foi enterrada, por causa da grande, foi a Maria das Neves Pereira, de 70 anos. Como eu disse, ela acabou de ser enterrada há poucos minutos aqui no cemitério Recanto de Paz, onde nós estamos aqui ao vivo. Eu disse que em todos esses, a gente observou que a comoção era muito grande de familiares, amigos, presentes aí para dar esse último adeus. Essas cinco vítimas estavam em um ônibus de sacoleiros que retornava do Paraguai para Aracatuba. Vamos relembrar como foi esse acidente. O acidente foi na noite de terça-feira na rodovia Cis-Chateaubriand, entre Parapuã e Rinópolis. O ônibus de sacoleiros voltava do Paraguai quando um dos pneus teria estourado. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um caminhão carregado com laranjas. Os dois veículos caíram em uma ribanceira. Cinco passageiros do ônibus morreram e outras 26 pessoas ficaram feridas. A pista da rodovia precisou ficar interditada durante várias horas para o trabalho de resgate das vítimas. E olha, Casa Grande, cinco vítimas de Aracatuba e Birigui continuam internadas. Dois homens e uma mulher estão no hospital de Tupã. Eles aguardam aí os resultados dos exames e o estado de saúde é estável. Uma aracatubense de 52 anos está internada no hospital das Clínicas de Marília. Ela sofreu politraumatismo e está internada na UTI. O estado de saúde dela é estável. E uma mulher de Birigui que estava internada em Ourinhos acabou de receber alta. Voltamos com você. Pelo menos uma boa notícia dessa tragédia, pelo menos uma pessoa recebendo alta. Obrigado pela participação. Um dia de muita tristeza para os parentes e para os amigos dessas vítimas da tragédia. Valeu, Otábuas. Bom dia para você e bom trabalho.